Agora nós vamos de prova social, é isso mesmo. Promovida pelo núcleo da grande BH, Cavaleiros e Amazonas deram um show na pista desta quinta especializada de Lagoa Santa. Rodem pra gente! Em Lagoa Santa já virou tradição, se tem exposição, prova social é certa. E na edição da quinta especializada, esse foi o ponto alto da festa. Além da gente cada vez ter credibilidade pra trazer novos aras, novos criadores, esse ano a gente sabe que tá um boom das provas sociais, né? E é muito bacana a gente ver os criadores mesmo montando nas provas sociais. Porque claro, você tem a técnica do seu apresentador, mas o criador ali tá querendo mostrar que ele não só cria por amor, ele também pode montar, ele pode ter qualidade. E lá estavam eles, Cavaleiros e Amazonas de todas as idades, prontos para se apresentarem e para competir. Categoria Mirim, até 11 anos de idade. Abriu a disputa com poucas rodadas na pista, Luiz Felipe Esteves montado em Gandaia, EMP ganhou destaque no fim, a conquista do primeiro prêmio. Com o Jonathan Felipe de Jesus montando em Puíque, beira alta, veio o título de reservado. Com a campeã, o brilho da melhor apresentação. A boa descida de perna, segundo o jurado, foi o diferencial para a Amazona Maria Eduarda Leandra, que montou espada do Porto Palmeira. O Amazonas ainda manteve melhor qualidade de regularidade de prova, melhor ritmo, por isso a opção a favor da Amazona de primeiro, sobre o bom cavaleiro de segunda colocação. Eu treino duas vezes na semana, muito, para chegar aqui e ganhar. É? E qual que é o seu maior sonho, Duda? Chegar na gameleira e ganhar. Partimos para a categoria juvenil, até 17 anos de idade. Vitória Lima montou grafite de três corações e levou o primeiro prêmio. David Sampaio, montado em Brazão Mozart, foi o reservado campeão. O centro do pódio ficou com Evelyn Costa. A Amazona montou o folião de três corações e teve melhor estabilidade de tronco, segundo o jurado. Sem sombra de duas, a fixidez, o assento um pouquinho mais qualificado, e essa absorção de impacto faz a opção da Amazona em relação ao bom cavaleiro da segunda casa. Fazer uma prova limpa é o mais importante. Estar com o cavalo, tudo guiado por Deus, estar com o cavalo que eu gosto, também traz muita felicidade, muita segurança, e ganhar é melhor ainda. Reparou uma coisa? Só deu elas até aqui. As Amazonas reinando nas provas sociais de Lagoa Santa. Seguimos com elas. Categoria Amazona. Quem abriu o pódio foi o conjunto Maria Eduarda Fonseca e Donzela do Cam, com título de primeiro prêmio. A reservada campeã da categoria Amazona foi Patrícia de Melo, montada em Dakota do Yuri. Já pela melhor empunhatura de rédea, segundo o jurado, Ana Luísa Moraes, montando o cardeal da Pio, foi destaque. A campeã Amazona, da quinta especializada de Lagoa Santa. A Amazona à frente foi mais regular, estriba com melhor qualidade, tem melhor qualidade de sida de perna, usa mais as ajudas de perna, e manteve mais regularidade de ritmo durante a prova. Momento de festa, sim, mas também de uma revelação. Nacional foi o primeiro prêmio, e aí eu brinquei que... Eu sempre brincava com os meninos que se eu ficasse nas três, eu não iria mais montar. Então eu menti, queria pedir desculpa para todos vocês. Eu vou continuar, o ano que vem eu vou estar lá de novo, e as outras, semana que vem, todas que tiverem, eu vou estar. Categoria Coronel, fechando as provas sociais de Lagoa Santa. Luiz Antônio montando o Sula DBG, faturou o título de primeiro prêmio. O título de reservado ficou com Pedro Oliveira Reis, montando Durindana do Yuri. Já o anfitrião pelo melhor assento, Lucas Barbosa, levou o título máximo, campeão coronel da prova social com Galileia da Diesel. A melhor regularidade, a melhor empunhadura, a melhor condução, a opção do primeiro em relação ao bom cavaleiro da segunda casa. Fazer o que gosta, com dedicação, com carinho, e sempre pensando em evoluir, aprender, nunca é demais, que o resultado vem. E conta aí, dos troféus, o que falta para você? Falta algum ainda? Falta o CBM. E se Deus quiser, ainda vamos ter essa oportunidade de subir a rampa lá. Parabéns aos representantes do melhor cavalo de cela do mundo, que mais uma vez deram um verdadeiro show em Lagoa Santa. E aí E aí E aí E aí E aí